Interessante, né? Porque assim, você falou pra mim uma coisa que eu sempre bato na tecla com o pessoal, né? Que é a questão das referências, né? Das pessoas que a gente ouve. Você falou pra mim que ouvia os seus amigos que estavam servindo e aí você foi buscar novas informações. Quando a gente é muito jovem, às vezes, essa questão da influência tanto pode levar a gente pro lado positivo, né, Cus? Quanto pro lado negativo. Porque da mesma forma que você teve seus amigos que estavam falando coisas legais pra você ir pro exército e tudo mais, certamente, assim como eu tive, você também deve ter tido outros amigos falando, cara, vamos fazer isso aqui, vamos, porra, fazer outras coisas que não tem nada a ver, né? Cara, eu queria te pedir, porque eu acho que é muito importante, eu acredito muito nisso, né? Fala um pouco pra essa rapaziada, cara, sobre isso, sobre o poder de você escolher boas referências, de você ouvir boas pessoas, né? De, porra, você tomar muito cuidado, que às vezes você faz uma besteirinha na sua vida, ah, vou só fumar um baseadozinho aqui e aí você estraga a sua vida inteira, né? Fala um pouco sobre isso, cara, pra essa rapaziada que tá aqui com a gente. Exatamente. Exatamente. Então, pra, assim, entrando nesse assunto, né? Uma influência negativa que eu tive, né? Ela veio da minha própria mãe, que foi ela virar pra mim e falar assim, seu tio, que é um cara que parei de idade comigo, né? Tá prestando o concurso da PM, pô, vai entrar como soldado, você já quer dar um passo maior que a sua perna, já quer entrar como sargento, né? E, pô, não é assim, rapaziada, não é assim. O concurso existe, ele tá lá, então seja pra você fazer a prova da ESA, seja pra você fazer a prova das PSEX, eu recomendo demais. Então, acredita, né? No seu potencial ali. E essa questão que o tenente levantou, porque, realmente, a gente é produto do meio, isso é invariável, ou seja, vocês vão observar isso ao longo da vida. Quando você se cerca de pessoas boas, você tem boas influências, e a gente tem que fugir das más influências. Não tem jeito, por quê? Vai chegar uma hora, é um baseado, é bebida demais, entendeu? É festa de maneira desregrada, ninguém aqui tá falando pra vocês virarem monges, sacerdotes, e pararem de viver. Mas você tá num momento que você tá encarando um concurso público difícil, disputado, você tem que fazer escolhas. Então, é regrar a sua vida de uma forma disciplinada, não tem jeito, não tem jeito. Senhores, disciplina é liberdade. Não tem jeito, não faz liberdade. Disciplina é liberdade. Você fazer as coisas na sua vida, não adianta, você abre mão de outras e vive aquele momento de maneira plena. É verdade. Toca o seu ar. Não tem jeito, 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 não